E aí família, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Você que tá chegando aqui no canal ainda e não é inscrito, gente, se inscreva, que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago informações pra vocês. Então já ative o sininho da notificação e deixe aquele gostei. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com os amigos também pra gente chegar a 90 mil inscritos aí. Estamos perto, né? Estamos perto também de chegar a 100 mil. Então bora lá, me ajudem. E agora solta a vinheta e vamos para as informações do Palmeiras de hoje. Quando surge o alfivete imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre melhor Bom, pessoal, eu tenho alguns assuntos aqui pra falar com vocês. Quero que vocês tenham paciência. Fiquem comigo aí até o final. Tem uma notícia muito boa que vai agradar aí 100% da torcida, né? Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre a programação do Palmeiras porque vocês me perguntam bastante. E aí, Cássia, quando o Palmeiras vai se reapresentar, né? Na academia. Gente, isso vai acontecer agora, segunda-feira, tá? Às três horas da tarde Quando o elenco, né? O elenco do Palmeiras jogadores que nós temos E que não... E que continuam, né? Os jogadores de 2019, a maioria que continua Vai se reapresentar novamente na academia E aí acontecerá uma reunião com o Luxemburgo Aquela conversa, né? Com certeza ali ele vai falar pra alguns Se você quer ficar, você fica Se você não quiser, já pega suas coisas e vaza Aqui o Palmeiras é coisa séria Já estou aqui imaginando, né? A pré-eleção aqui do Luxemburgo Acredito que ele vai ter uma conversa É... Uma conversa bem séria com os jogadores do Palmeiras Eu já falei muitas vezes aqui no ano de 2019 Quando eu fazia pós-jogos Que nós temos jogadores ali de qualidades Mas que eles não jogavam porque eles eram bicudinhos Porque eles tinham preguiça de jogar bola Se eles quisessem jogar bola Eles conseguiriam porque eles chegariam pra ser titular Em qualquer time hoje no Brasil Então é um pouquinho de preguiça mesmo, sabe? Daquela falta de empurrão De chacoalhão E a gente não tinha aquilo Parece que dentro do elenco do Palmeiras Na diretoria do Palmeiras Porque o nosso presidente se mostrou o ano de 2019 bem omisso O Alexandre Matos só passava a mão na cabeça de jogadores Então espero que isso mude Aí com a chegada do Barros Com essa vinda, né? Com essa volta do Luxemburgo Com o Luxemburgo, vocês sabem, gente Se não quiser trabalhar com ele Quem for fazer graça A birra vai sentar no banco Porque ele já treinou muitos times aqui do Palmeiras Já botou medalhão no banco Então, gente Quem quiser trabalhar com ele vai ficar E quem não quiser vai arrumar a malinha E vai vazar Então a minha expectativa aí com o Luxemburgo É boa, tá? Vocês já sabem a minha posição aqui Se fosse pra contratar, talvez eu não contrataria Mas já veio Vou apoiar com toda certeza Fui obrigada a apoiar o Menezes, né? Porque não vou apoiar o Luxemburgo Não tem como eu não apoiar um cara que já foi tão vencedor assim Pelo Palmeiras Então, gente Às 5h30 da tarde Também na segunda-feira Vai ter o Lucas Esteves O Lucas Esteves O Patrick de Paula E o Gabriel Menino Darão uma entrevista coletiva aí Com certeza a TV Palmeiras Aqui no YouTube vai Colocar ao vivo Então vai ter a coletiva deles Vamos esperar pra ver, né? Estão ansiosos pra ver o Palmeiras Treinando Ah, vai ter também Assim que eles se representarem Aquela bateria de exames, né? Físicos e tal Que sempre tem, né? Porque o jogador Acaba relaxando um pouquinho Ali quando tá de férias Então vamos esperar Estou ansiosa pra ver O Palmeiras fica semana na concentração Depois na sexta-feira eles ganham folga Que depois eles já vão viajar Pra tão sonhada Florida Cup, né, gente? Pra depois viajar pra lá Que vai começar os jogos Acho que a partir do dia 13 já Não é? Dia 15, se eu não me engano Então o Palmeiras já viaja No final da semana Então vamos esperar pra ver, né? Vambora pra segunda notícia do Palmeiras aí Eu queria falar sobre os 33 jogadores do Palmeiras Quais são os 33 jogadores que nós teremos aí Pro ano de 2020? Eu já falei algumas vezes aqui Que subiu alguns garotos da base, né? Inclusive os nomes até agora Que já constam, gente Oficial lá no site do Palmeiras É do Vinícius Silvestre Do Pedrão Do Esteves Do Gabriel Menino Do Patrick de Paula Do Alanzinho Do Verão Do Angulo E do Wesley, gente Então esses aí já estão Já estão no elenco principal Vão se apresentar Junto com o elenco do Palmeiras Agora segunda-feira Esses aí já estão No profissional, né? Já subiram Já estão aqui E nós temos Alguns jogadores Que podem estar em negociação Então esses aí Ainda são dúvidas Que é o Vitor Luiz O Johan O Gustavo Scarpa O Deverson E o Carlos Eduardo Que já teve em sondagem Já teve algumas propostas aí Inclusive eu já trouxe aqui Do Gustavo Scarpa Então, gente Por enquanto vai ficar assim, tá? O elenco lá Os jogadores que nós temos, né? Eu vou ler aqui pra vocês Vou atualizar aqui pra vocês Goleiros agora Goleiros agora Nós temos O Everton Jailson E Vinícius Silvestre Laterais Marcos Rocha Mike Diogo Barbosa Vitor Luiz E Esteves Zagueiros Gustavo Gomes Luan Vitor Hugo E o Pedrão Volantes Bruno Henrique Felipe Melo Jean 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 ele Ele é aquele Aquele cara Que você Só lembra Quando você tá lendo o nome Porque é um cara Que eu não lembro Que compõe o elenco Do Palmeiras Jean é o anciã Do Palmeiras, né? Meu senhor Enfim, vamos continuar Matheus Fernandes Ramires Patrick de Paula E Gabriel Menino Como em volantes Nós estamos Bem servidos Aqui, né? Dois da base Dois da base Matheus Fernandes Também é novo Chegou pouco tempo Agora no Palmeiras Meia Temos o Gustavo Scarpa O Lucas Lima O Rafael Veiga O Johan O Zé Rafael E o Alain Guimarães Que é um bom meio Da categoria de base Do Palmeiras Atacantes Deverson Luiz Adriano Verão Angulo William Dudu Wesley E Carlos Eduardo Então são esses jogadores aí Que vão compor o elenco de 2020 Por enquanto Além desses que eu citei aqui, né? Ah, eu falei agora, gente Do Victor Luiz Do Johan Do Gustavo Scarpa Do Davidson E do Carlos Eduardo Que pode ter uma proposta Inclusive Um desses aí Eu vou falar agora no final Que é a notícia Maravilhosa pra vocês Mas antes, gente Eu queria chamar atenção Pra um ponto, né? Inclusive é a capa aqui também Não teremos reforços Em 2020? Não teremos? Gente, é complicado Porque assim Quem me acompanha sempre Já sabe a minha opinião Já sabe o quanto eu pedi A base aqui Mas às vezes vai cair Um torcedor aqui de paraquedas E vai falar Ih, já tá reclamando, né? Mas vocês sabem Que não é bem assim Eu fui uma das pessoas aqui De todos os canais Que sempre pediu a base Pra ser utilizada Porque eu achava muito precoce O que eles faziam, né? Pegar um jogador Que tá bem na base Já vender Já emprestar Então eles não utilizavam E não sei se foi um chacoalhão Se o Maurício Gagliotti Acordou pra vida Falou Nossa, nós estamos errando Precisamos utilizar Ou se isso, gente É falta de grana Bom, todas as vezes Bom, todas as vezes que eu falei Que nós precisávamos utilizar Os meninos da base Eu frisei aqui também Que nós precisávamos trazer Alguns jogadores Que fossem chegar Pra ser titular Aquele jogador Mais experiente Aquele jogador Que já passou Por clubes da Europa Que já passou Por clubes aqui no Brasil Que aquele jogador Experiente, gente Que a gente sabe Que vai chegar Vai vestir a camisa Não vai ter peso nenhum Aquele jogador Nós precisávamos também Mas o que fica A pergunta que fica É o ponto de interrogação Aí no ar O Palmeiras não contratou Ninguém até agora Por quê? Porque falta grana Por que o Alexandre Matos Gastou, gastou, gastou Deixou o Palmeiras no vermelho E nós não temos condições De contratar ninguém Ou é porque o Palmeiras Realmente só quer utilizar a base Porque viu que estava errando E não é por falta de dinheiro O Palmeiras apenas Está tentando utilizar Aquilo que a gente pediu Eu acho, tá? A minha opinião Eu acho que é muito complicado Você jogar uma responsabilidade Toda na base Porque se ganhar o Paulista Beleza, vai ser lindo Vamos elogiar e tudo mais Mas, gente Eu sempre peço paciência Para vocês Mas eu acho que é algo Que o torcedor em si não tem Não é porque é a torcida Do Palmeiras, não O torcedor acaba perdendo Um pouco da paciência Então eu fico me perguntando, né Até que ponto vai ser A paciência do torcedor Se por ventura A gente não conseguir o Paulista A gente não pode jogar Todas as responsabilidades Nos meninos da base, gente Não tem como Não tem como a gente jogar As responsabilidades E falar assim Ah, está no profissional São um bando de perebas Igual a gente fazia, né Com o time profissional do Palmeiras Jogadores que já eram cascudo ali Então a gente sempre criticava Aqui e tudo mais Então a gente não pode jogar Essa responsabilidade Nas costas dos meninos São meninos ainda Vão ter um tempo para trabalhar Tem jogadores medalhões Jogadores de peso Igual eu estava falando Que chegam no elenco E tem um certo tempo Um certo tempo Para se encaixar ali, né Com o time principal Vocês imaginam um garoto Um menino ali da base Então fica essa pergunta Fica esse questionamento Eu tenho essa dúvida comigo A torcida já está impaciente Todo vídeo que eu posto aqui Vocês falam, vocês falam, né Meu Deus, cadê as contratações do Palmeiras? Eu falei que eu vi algo de positivo nisso Porque para mim O Palmeiras estava trabalhando Nos bastidores Eu achei que o Palmeiras Tinha alguma carta na manga Mas me parece, gente Que não vai vir contratações mesmo O que está me parecendo É que não tem carta na manga Não tem dinheiro Não vai contratar A não ser que seja Um pedido muito especial Do Luxemburgo Como eu falei O Luxemburgo vai ter uma reunião Vai ter a reunião com o elenco E vai ter uma reunião também Com a diretoria do Palmeiras Para ver, né Se o Luxemburgo vai ter que ver O time do Palmeiras Vai ter que treinar ali Acho que umas duas, três vezes Ver quem dali ele vai querer utilizar Quem não vai Porque ele chegou agora No final do ano O que ele viu Foi jogando contra o Palmeiras Não sei se ele assistiu alguns jogos Mas enfim, né Então vamos ver Mas pelo que tudo indica, gente Os reforços Vão ser os meninos da base A última informação que eu tenho É essa E se o Palmeiras tem uma carta na manga Se o Palmeiras está contratando alguém Gente É no sigilo Mas aquele sigilo mesmo Que não vazou Nenhuma informação A não ser a do Michael Que eu já trouxe aqui Que eu fiz um vídeo ontem Quem não assistiu Vou deixar no card Falando que o Palmeiras Esfriou a negociação com ele Também Então, gente É isso Eu quero que vocês Deixem a opinião de vocês Sobre tudo isso Que eu falei aqui agora E vou trazer uma informação boa O Atlético Paranaense Está querendo O Carlos Eduardo Gente É isso mesmo Então o jogador milionário Pode estar deixando o Palmeiras É triste porque é por empréstimo Vai ser até o final de 2020 Em dezembro e tal Mas já é algo bom Só de saber que não temos Carlos Eduardo ali no elenco Espero que o Palmeiras faça algo Para que, sei lá O Atlético pague Eu duvido que o Atlético Vai querer pagar o salário todo do jogador Mas pelo menos, sei lá 60%, 70% Não sei o que o Palmeiras vai fazer ainda O Palmeiras está conversando com o Atlético Mas a vontade do Atlético mesmo É ter o jogador aí Para o ano de 2020 Então essa notícia para mim É maravilhosa, né? Agora falta noticiar aqui Oficial do Deverson Porque, ô Não dá, né? Não dá Mas já é algo bom É saber que o Carlos Eduardo Pode não estar aí Esse ano de 2020 Com a gente E vou torcer Vou cruzar os dedos aqui Para que isso dê certo Tá bom, gente? Bom Então o vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado da notícia Espero que vocês tenham gostado do que eu falei aqui Deixem a opinião de vocês Que é sempre muito importante, gente E assim Qualquer informação Qualquer novidade Eu trago aqui para vocês Paciência, né, gente? Ainda não foi um vídeo de contratações Espero que seja o próximo vídeo E é isso, pessoal Então o vídeo era esse Um beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo E avante palestra